O assunto hoje talvez que mais preocupa os advogados, e eu diria que todos os operadores de direitos de modo geral, é o trânsito em julgados, a questão do trânsito em julgado. As pessoas hoje estão sendo presas e cumprindo suas penas a partir de uma decisão de segundo grau, a partir de uma decisão de um colegiado. E o Supremo tem entendido, com voto apertado ali, numa votação de 6 a 5, que é possível começar o cumprimento de uma pena a partir dessa decisão de segundo grau. Primeiro, acho a questão absolutamente equivocada, e aqui é muito claro, a Constituição diz, ninguém é considerado culpado após ou antes o trânsito em julgado de uma sentença. Não tem interpretação do que seja o trânsito em julgado da sentença. A matéria é objetiva, é clara, é direta, portanto não se pode condenar alguém e executar essa pena, e cumprir essa pena, antes do final de um processo. E o final do processo não se dá com o julgamento de segunda instância. O final do processo ocorre quando efetivamente o processo finda. Portanto, acho a discussão falaciosa, acho equivocada. Há uma tendência, verdade, de caminhar para o fim da impunidade. Mas, para isso, é preferível que se mude a nossa legislação. Quando dizem que no mundo inteiro é diferente, eu digo, no mundo inteiro a Constituição é diferente da nossa. Então, enquanto não se muda a Constituição, não dá para mudar a interpretação. Sob pena de vivermos de uma insegurança jurídica enorme. Portanto, se os processos são morosos, vamos modificar a legislação para que eles deixem de ser. O que não dá é para interpretar a Constituição de uma forma que sequer caiba em interpretação. Então, para mim, a segurança jurídica, a segurança de todos nós é seguir a nossa lei maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri